DJ Junior The Best, meu brother, meu parceiro da tão famosa equipe que nós trabalhamos juntos pra você relembrar o tempo do W30, aí no seu estúdio que a gente virava às madrugadas aqui pra vocês especialmente a vontade do sofredor, agora de MPC, meu brother Um, 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 um Tchau, tchau. Tchau, tchau.